O Instituto of Business vai enviar em outubro 46 estudantes para Portugal. O Instituto of Business realizou este sábado uma missa de ações de graças à deslocação de 46 estudantes para Portugal. Estes vão arrancar a 16 de outubro deste ano para continuar o seu estudo no país de Europa. Na humilha, Padre Manuel Pinto pede aos estudantes para aproveitar a oportunidade e ajudar uns aos outros. O retor do IOB, Pedro Ximénez, disse que o IOB, como instituição privada, tem a iniciativa de enviar os timorenses para continuarem o estudo em Portugal e um dos meios para apoiar o governo timorense. Clinton Junior Borzas, um estudante, agradeceu ao Instituto of Business pela ajuda. Relativamente às propinas de cada estudante, o governo português, que vai responsabilizar, baseia-se na cooperação entre IOB e Executivo de Portugal. Já os pais vão financiar as necessidades de deslocação dos estudantes. Inês das Dores, Zerónimo Mounou, R.T.A.L.E.